Um dos grandes problemas que eu enxergo na perfumaria moderna é o abismo que existe entre o que o marketing fala e o que vem dentro do frasco. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de lançamento da Eudora aqui no canal. Logo após a vinheta eu conto tudinho para vocês. E hoje é dia de lançamento Eudora aqui no canal Minuto Perfumado com Pulse Boost. E falou Eudora, falou Loja do Sato, nossa nova parceria. A Loja do Sato tem produtos da Eudora, Boticário, Natura, entre outras marcas. Se vocês querem adquirir esses produtos, sigam a outra plataforma da marca, que eu vou deixar aí embaixo para vocês no descritivo do vídeo. Sigam lá, Loja do Sato. E como eu disse, eu vou falar hoje do Pulse Boost lançamento de Eudora agora de 2024. Antes aqui uma rápida apresentação. A caixa em preto e azul, bem interessante. É minimalista, é a proposta dessa linha. Não são perfumes muito elaborados, nem no visual e nem na fragrância. Aqui o frasco de 100ml, transparente, escrito Pulse Boost. O líquido é azulado mesmo, mas não mancha a roupa porque eu já testei. E o borrifador é excelente em nuvem. Quanto à fragrância, antes de falarmos sobre a fragrância, uma olhadinha básica na pirâmide olfativa disponibilizada pela própria Eudora. Pulse Boost tem na sua pirâmide olfativa, na saída, grapefruit, maçã, cardamomo, pimenta preta, gengibre e a corde upbeat. No coração frescor aquoso, lavanda, sálvia, gerânio e noz moscada. E no fundo, olíbano, patchouli, musgo e cedro. Ditas e vistas, todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância? Bom, é o tipo caso do marketing não conversou com o perfumista. Eles falaram uma coisa e o perfumista fez outra. É um perfume que tem até características do que o marketing se propôs a entregar. Mas, no final das contas, não é aquilo tudo. A proposta de Boost, de te impulsionar de muito frescor na fragrância, não veio aqui. É sim um perfume amadeirado fresco, vai te entregar uma refrescância inicial, vai te entregar o teor amadeirado, mas vai parar por aí. Não tem nada que lembre uma bala ral gelada ou um frescor congelante, alguma coisa do nível. E nem vai te impulsionar para lugar nenhum, a verdade é essa. Mas é um perfume que vai te acompanhar bem em muitas situações. Por exemplo, é o famoso vou ali e já volto, vou comprar pão e já volto. É aquele perfume que, toma filhão, usa isso aqui e para de usar o meu. É uma fragrância ideal para o pessoal que trabalha na área de medicina, que não pode usar perfumes muito invasivos. Ou seja, ele tem uma proposta que vai agradar um nicho de pessoas, sim. Tipo, não tem coisa melhor para ir à academia. É um perfume amadeirado invasivo que vai te acompanhar durante todo o seu treino e volta para casa junto contigo, não vai te largar não. Vai com você para o futebol, para aquela caminhada no parque, para o churrasco na laje. Ou seja, é um perfume de proposta muito simples. Uma fragrância sem muitas pretensões. É como se fosse um filho do Cool Water de Davidoff, um dos muitos que estão largados aí pelo mundo. É um perfume frutado, cítrico, que tem uma certa picância, um leve dulçor, um lado floral que aparece conforme o perfume vai evoluindo, mas é bem discreto. O coração mais aromático do perfume traz uma lavanda que mantém o frescor, mas é aquele frescor básico, nada gelado, nada frio, nada bala ralço. O final do perfume te entrega um amadeirado leve, macio, com sensação terrosa bem sutil. Um perfume muito confortável de uso. Agora que já sabemos como é o cheiro da fragrância, vamos dar uma olhadinha na sua performance. Pulse Boost vem numa versão Del Colônia e entrega aquilo que ele se propõe. Uma fixação em torno de 5 horas mais ou menos, uma projeção em torno de 45 minutos. É uma projeção mais próxima, moderada. Não chega a ser intimista, mas também não é aquele frescor explosivo que o marketing diz que é. É um perfume ideal para a galera da área de saúde, pois não é muito invasivo, porém tem uma boa perfumação e é muito agradável. Outro ponto muito positivo é sua versatilidade. É total. Vai te acompanhar até em dias mais quentes, como tem feito aqui no Rio de Janeiro, mesmo no outono. Quanto a sua compatibilidade de uso, eu o vejo como uma fragrância quase barbershop, ou seja, mais masculina. Claro, você é mulher, sentiu o cheiro, gostou, quer usar? Ok, problema nenhum. Mas realmente é um perfume que puxa para o nosso lado. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo o lançamento Eudora Pulse Boost. É um perfume que tem um hiato entre o pessoal do marketing e o perfumista, mas que no final das contas te entrega uma fragrância bem correta, bem coerente. Não muito fresca, como promete, mas sim com algum frescor e para todas as ocasiões de uso. Bem versátil e com excelente custo-benefício. Vocês querem saber mais sobre essa fragrância ou outras da Casa Eudora? Sigam o novo parceiro aqui do canal, Loja do Sato. Eu vou deixar aí embaixo, no descritivo do vídeo, para vocês, a outra plataforma dele. Sigam lá. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.